Frente à disponibilidade dos novos anticoagulantes, uma gama vasta de medicamentos disponíveis, como se faz para individualizar o uso deles nos pacientes de alto risco, como pacientes idosos, de baixo peso e disfunção renal? Bom, basicamente em pacientes idosos nós devemos lembrar que são medicações necessárias, não devemos ter medo em utilizá-los, sabemos que em traios tivemos muitos pacientes idosos envolvidos com risco, apesar de sangramento, evento tromboembólico, ajustados e reduzidos nesses pacientes, então não devemos ter medo, porque são esses os pacientes que mais necessitam devido ao risco tromboembólico, principalmente em evento tromboembólico encefálico. Já naqueles pacientes principalmente com baixo peso ou alto peso, o baixo peso ele não restringe muito o seu uso, tanto é que em alguns traios não se foi restrito o uso desses medicamentos em pacientes de baixo peso. Já no alto peso fica mais tendendo a não utilização dos novos anticoagulantes, principalmente quem tem uma massa, um índice de massa corporal maior que 40, aí a tendência é utilizar a antagonização da vitamina K. Já em pacientes com função renal, a função renal é o nosso novo TP, é o nosso novo parâmetro na utilização dos novos anticoagulantes. Por quê? Porque boa parte das medicações tem um clearance renal e deve ser ajustado isso ao clearance. Então anualmente, pelo menos anualmente, devemos pedir, medir o clearance, não a cretina em si, mas medir o clearance, ajustado com o peso, ajustado com o sexo, na forma clássica do Grokhov, certo? Então a gente sempre tem que ter esse lado visto nos pacientes. Então, clearance renal, muito básico para esse tipo de paciente. E aí E aí E aí E aí